Fala meus amigos, canal Fora da Gaiola se você vai criar manu ou mandarim para fazer voo livre igual eu faço aqui é bom você ter um cuidado quando tiver filhote porque eles são muito bobinhos eu acabei de soltar as aves aqui um filhote saiu, não era para sair e ele ficou bobinho, eu cheio de gato né peguei ele com a mão do lado de fora e eles estão grandes, então tem que ficar atento para isso olha o tamanho dele, olha olha só o tamanho dessa ave deixa eu achar ela, ela está voando está aqui dentro do viveiro voando mais ele, o biquinho, o branco no biquinho não tem a menor condição de voar lá fora sob um risco muito grande de ser predado né olha o pai aqui, cadê pai? olha o pai, ei pai, tudo bem meu filho? como é que você está? esse aqui gosta de mim? ei amor, tudo jóia? coisa linda, aqui é o passarinho mais lindo do mundo gente, que passarinho então gente, os filhotes tem que esperar dar uma crescida aqui dentro do viveiro para poder soltar senão ele fica muito vulnerável você vê, eu peguei o filhote com a mão do lado de fora, quer dizer um gato pegaria rindo aqui em casa tem quatro gatos então é isso aí fica a dica aí vou criar a manoa mandarim aliás, os outros filhotes também os filhotes de forpa são muito vulneráveis essa ideia absurda que funciona na natureza só que nós não estamos na natureza nós estamos criando ave em gaiola essa ideia, deixa que os pais cuidam isso funciona na natureza só que aqui não funciona porque os pais são de cativeiros eles não são espertos igual aos da natureza eles não sabem fazer igual da natureza e a natureza eles saem vão longe e as filhotes vão atrás aqui eles ficam circulando numa área então essa ideia não é só deixar a prola ir atrás dos pais que vai dar certo não vai dar certo tem que deixar crescer tem que de preferência treinar os filhotes ou vai perder tudo principalmente pro gavião falou moçada então isso aí olha que coisinha linda meus bebês meus bebês não isso aqui é tudo veterano é ave de nossa não sei nem quanto tempo mais que essas aves tem tudo voa aí todo dia eles voam e voam muito olha que os machos mais lindos falou gente abraço pra vocês aí